olá pessoal tudo bem com vocês? é a minha próxima aventura agora é tentar fazer uma dobradeira de tubo, eu andei pesquisando no youtube uma dobradeira de um canal de um gringo muito simples e foi o que eu achei mais interessante e simples de fazer dá pra gente fazer com poucos recursos então aqui a que eu vi lá no gringo é o seguinte que tem essas duas rodanas, ela vai parafusada numa com duas chapas aqui ó né parafusada aqui nessas duas chapas e parafusada aqui nessa base aqui aí aqui eu vou ter que furar essa esse eixo aqui ó e para colocar um parafuso de 10 milímetros como esse eixo aqui é muito grosso eu não tenho broca para poder furar isso aqui é 16 milímetros parece né deixa eu ver é 15 milímetros esse é 15 esse outro aqui é 17 então não tem broca para furar e colocar um parafuso nessas medidas aqui então vou ter que furar aqui ou furar ou eu vou furar e vou levar no torneiro né esse pino aqui eu vou ter que diminuir ele fazer um furo aqui no centro colocar um parafuso de 10 milímetros de aço e também a mesma coisa vou diminuir esse pino vou colocar um parafuso de 10 milímetros de aço né para poder fixar essa rodando nessa nessa chapa aqui ó e aqui vai ser a alavanca né eu vou colocar essas duas chapas aqui ó e colocar uma vou fechar aqui né a lateral aqui ó fechar aqui e aí aqui eu vou encaixar uma alavanca eu vou arrumar um tubo nessa medida aqui mais ou menos um cano sei lá e aqui eu vou colocar uma alavanca um metro que for necessário para quanto maior melhor que menos forças a gente faz né aí aqui vai ser o ponto de apoio né do cano né eu coloquei esse ferrinho aqui só para simular né e a gente vai encaixar o tubo aqui no meio das duas rodanas aqui eu vou fazer uma cava aqui ó o tubo o tubo encaixar entrar ali encaixar ali e tem um ponto de apoio vou fazer um ponto de apoio aqui um outro ponto de apoio aqui com essa cantoneirinha aqui ó não é parecido com essa aqui né um ponto de apoio aqui outro aqui para quando eu fizer a a força aqui né eu vou fazer uma alavanca ali né como eu já falei eu vou pôr a alavanca aqui opa vou pôr a alavanca aqui né no meio dessas duas chapas né aí quando eu começar a fazer esse movimento aqui ó aí o tubo vai ficar preso aqui no na cava que eu vou fazer aqui ó aí eu vou essa rodana aqui também vou ter que preparar ela ela é para portão né portão deslizante para encaixar nesse tubo aqui ó eu vou ter que fazer um desbaste nela ali ó aqui nas bordas dela vou ter que fazer um desbaste para ela encaixar 100% nesse tubinho aqui que esse tubo aqui de 19 milímetros o diâmetro dele eu vou tentar dobrar esse tubo aqui ele tem a parede de 1.2 né me parece que tudo muito fino não nunca não não dobra facilmente ele fica enrugado né vou tentar eu vou tentar com esse aqui se eu não consegui eu compro um com a parede mais grossa bom então o pessoal é vou preparar todo esse material aqui né e e eu vou fazer um um teste né vou começar a preparar esse material não sei se vai dar certo né se você tá vendo esse vídeo que é porque deu certo beleza bom então agora aqui pessoal vou iniciar o desbaste aqui na nas voltanas né eu prendi ela aqui na amorça agora aqui eu vou iniciar o desbaste aí ela vai girando e aí vai ficar um desbaste bem 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 feito né vai ficar um desbaste um desbaste por igual né como ela vai girando então vai ficar bem legal então o o o o o o o o o Faltou pouco. Ó, já dei uma boa desbastada pra o tubo encaixar perfeito aqui na rolanda, né? Agora eu vou virar ela. 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 Vou virar um pouco ele. E aí é aqui pra mim fazer um corte preciso aqui. Mais ou menos preciso, né? Porque manualmente não tem como, né? Só no torno mesmo. Então eu prendi rodando aqui na amostra. Aquela amostra pra furadeira de bancada, ó. Aprendi rodando aqui na amostra. Aqui o eixo ele vai girar, né? Ele tá no rolamento. Eu vou fazer um corte aqui. E prendi aqui a amostra de bancada aqui na base aqui da policorte portátil, né? E aí... É... É... agora que pessoal vai tentar fazer um furo alinhado aqui o eixo da rodana né agora que eu vou fazer um furo Vamos lá. 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 Vamos lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Comeドar um parabolte de 12 milímetros e oito desse aqui. Porque eu tinha colocado 4 e para desmontar pneu ás vezes não segura muito bem e o concreto não é muito firme né? Aí eu vou colocar oito, dois de cada lado para ficar bem firme. Beleza? Então Eu vou usar essa barra aqui De uma polegada Pra Fazer a alavanca Pra então dar os canos, né? Eu já tentei dobrar esse aqui, ó Esse aqui é fino A parede é muito fina Olha o que acontece, ele não dobra legal Ele amassa Esse aqui a parede é de 1.2 É muito fino Ó Não dá certo Já fiz esse teste, não deu certo Eu vou Vou tentar dobrar um Vou ver se eu arrumo um com a parede mais grossa Aí eu tô até com um fininho aqui Só com esse fininho aqui Esse aqui Já foi dobrado, né? Industrialmente Pra alguma máquina industrial Ele é bem fininho também Vou fazer um teste aqui Só pra mim ver Se eu consigo dobrar E eu Pretendo dobrar É Com essa espessura aqui De 20 milímetros de diâmetro E Só que eu vou ter que encontrar um com a parede mais grossa Esse aqui é 1.2 Vou tentar achar um com a parede mais grossa Pra mim fazer o que eu quero fazer Beleza? Então eu vou Eu vou furar E vou instalar ela E vou Fazer mais uns testes aqui Pra ver se Se eu consigo dobrar os tubos Então aqui pessoal Tive que fazer umas mudanças Na Dobradeira de tubo Que eu tinha testado antes Com essa rodana aqui De 100 milímetros Aí eu não consegui dobrar o tubo, né? Ficou A curva ficou muito fechada Aí eu Comprei essa outra rodana aqui De 18 Número 18 Ela tem 18 milímetros de diâmetro Aí eu consegui fazer uma dobra Primeira dobra que eu fiz, ó Ficou meio achatado Porque o tubo ele Ele entra um pouco Folgado aqui na rodana Não pode ter essa folga não Tá vendo, ó Olha lá Tem uma folguinha Aí na Na hora de fazer a dobra Ele 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 fica achatado Então o que que eu O que que eu Fiz uma gambiarra aqui Peguei essa Peguei uma chapinha Cortei Fiz uma meia lua E coloquei aqui, ó Coloquei aqui dentro da rodana Pra ajustar o tubo Aí eu consigo colocar o O tubo aqui, ó Pera aí Olha lá Ficou colocar o tubo Põe um outro chapinha aqui, ó Põe um embaixo e um em cima Aqui eu tô segurando com a mão aqui Tá meio complicado Mas aí eu coloco assim, ó Olha lá Fica um Um chapinha do lado Embaixo e outro em cima Pra compensar o A folga, né Aí Foi essa a forma que eu encontrei Porque é difícil encontrar Essa rodana na mesma medida do tubo Então Eu já tinha comprado Esse tubo aqui De Ele tem 19mm De diâmetro E ele também tem a parede Muito fina 1.2mm Pra dobrar é muito complicado Esses tubos finos, né Então a dobradeira eu fiz o teste Agora não vai dar pra testar Porque eu preciso fixar ela em algum lugar Eu não Não vou conseguir fazer isso aqui agora Mas aí ela ficou assim Aqui eu Soltei um ponto de apoio aqui, ó Fixei aqui essa Esse pedaço de cana aqui, ó Cortei no meio E fiz um reforço aqui O próprio pedaço que eu tirei daqui Eu coloquei aqui E fiz um reforço Que é onde o cano vai apoiar aqui, né Ele vai apoiar aqui Aqui é só um apoio mesmo Ele vai apoiar aqui E vai fazer a Ele vai apoiar aqui Vai passar aqui por dentro dessa rodana Das duas rodando ali, né E essa aqui é só um guia também, né E esse aqui é só um apoio Pra quando eu colocar A alavanca aqui, ó Essa alavanca aqui é uma barra de 25mm de diâmetro De um metro Quando eu colocar a alavanca aqui Aí Ó Aí eu consigo Fazer a dobra Não vou conseguir movimentar aqui agora Porque eu tô com a mão só Mas É isso aí Então Essa rodana aqui Tem que ser No mínimo Com 18mm 18cm De De diâmetro Ó Consegui fazer uma dobra legal No tubo Essa primeira aqui Que eu tinha preparado, né Esmerilhei E não deu certo É muito pequena, né 100mm de diâmetro Não dá certo Tem que ser essa rodana aqui Então conforme eu falei O problema é achar A rodana No diâmetro Do tubo, né Que a gente quer dobrar E tem que ser tubo Com a parede mais grossa também 2mm No mínimo Esse aqui tem 1.2, né Mas funciona A gambiarra que eu fiz aqui, ó Essas chapinhas aqui Ó A dobra não ficou 100% Mas Porque também o tubo é fino, né Mas vai dar pra fazer O que eu quero Vou conseguir dobrar E a dobra que eu vou fazer aqui É menor que essa aqui Vou conseguir dobrar De boa Sem precisar Levar no Sem precisar fazer uma rodana nova, né Que aí tem que ir no torneiro E mandar fazer Aí não fica barato, né Comprei essa aqui Que já não é barata, né Quase 60 reais Essa rodana aqui De 18mm 18cm E fiz esse ajuste aqui Com essa chapinha Deu certo Então como é pouca coisa Que eu vou fazer Dá pra quebrar o galho Beleza, pessoal? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Curte e compartilhe Com seus amigos Fique com Deus E até a próxima E até a próxima